O inverno é o período ideal para a realização da poda de frutíferas. Hoje nós vamos até Arroio do Tigre para aprender um pouco mais sobre a poda do pessegueiro. A poda de frutíferas é uma prática de grande importância, tanto para dar forma às árvores, facilitar o manejo do pomar, diminuir a incidência de pragas e doenças, quanto para qualificar a produção, com frutos de maior tamanho, melhor sabor e aparência, e com isso obter um maior valor comercial. O inverno é o período ideal para a poda de algumas espécies, como o pessegueiro e a videira. A poda dos pessegueiros, a poda seca, chamada de inverno, ela é feita até o final do florescimento, até o início da brotação. Hoje, para ganhar tempo, os persecutores, eles fazem lá no outono, nos meses de março até maio, principalmente no mês de abril, a poda grosseira retirando esses galhos maiores. E para agora, meses de julho e agosto, só fica uma passagem bem rápida, que é o desbaste de carregadores, que são esses galhos cheios de flores. A poda em si, de inverno, ela depende de dois fatores básicos. Primeiro, onde se encontra o pessegueiro alto, a altitude, quanto mais alto, mais tarde brota e floresce. E a outra é a variedade. Cada variedade tem o seu momento, desde as subprecoces até tardias. Então, esses dois fatores, o relevo, o local onde se encontra o pessegueiro. E a variedade, elas decidem se a intervenção é mais cedo ou mais tarde para fazer a conclusão dessa poda chamada seca ou de inverno. A poda das espécies frutíferas é importante tanto em pomares comerciais quanto em pomares domésticos. Em Arroio do Tigre, a poda do pessegueiro ainda ocorre em pomares voltados à alimentação das famílias e com a comercialização da produção excedente. Para realizarmos a poda do pessegueiro, é importante observarmos alguns detalhes. No momento da poda, a gente está fazendo uma indução para que a planta comece a brotar, a emitir as suas flores e os seus brotos e entrar um novo ciclo produtivo e vegetativo. O período ideal recomendado é para que seja feito quando a planta está mais ou menos com 20% das suas flores abertas. como esta aqui que podemos observar. Plantas com a floração completamente aberta ou já com o início da brotação ainda podem ser podadas, porque é preferencial eu fazer a poda mais tardia do que deixar a planta sem fazer a poda. Neste cultivo de pêssego, a gente utiliza o formato de taça, ou seja, a gente quer que as plantas fiquem com o centro totalmente aberto e os ramos sempre dispostos nas laterais. É importante para que a planta tenha uma insolação por completo. Os ramos laterais, muitas vezes, são muito numerosos. Precisamos retirar alguns. Preferencialmente, a gente retira os ramos que vão reto para dentro do centro da planta ou para cima e os que estão direcionados para baixo, em direção ao solo. Sempre importante lembrar que conforme o vigor e a estrutura da minha planta é a quantidade de gemas que eu vou deixar durante a poda. Então, se é uma planta forte e robusta de mais alguns anos, ela pode ficar com um número maior de gemas. Se é uma planta mais fraca, mais debilitada um pouco, eu vou fazer uma poda mais severa e vou deixar menos gemas produtivas. Quando fazer o processo de poda, eu tenho que proteger o local do corte. Onde é feita essa incisão, a retirada de galhos, principalmente galhos maiores, eu devo fazer a aplicação de uma calda bordalesa ou um fungicida e também posso utilizar uma tinta acrílica que vai estar tampando esse corte que é feito. As varas produtoras, que são os galhos onde vai sair a floração nova, preferencialmente nunca devem ser encurtadas. Por quê? No momento que eu encurto a vara, eu faço com que ela floresça relativamente toda junta. Acontecendo uma geada no tarde, essa minha floração, que já vai estar com frutos, vai acabar se perdendo. Se eu deixar ela inteira, ela vai florescer em duas partes. Primeiro as gemas apicais da ponta e depois as gemas mais basais, possibilitando que em uma geada tardia eu não perca toda a minha produção. Essa planta aqui estaria no momento ideal de realizar a poda, com algumas flores abertas. É uma planta nova, de máximo dois ou três anos, que vai facilitar o processo de poda. Aquela planta mais do fundo é uma planta já mais velha, quatro, cinco anos, seis anos, que ela já está bem mais, vamos dizer assim, engalhada. Vai dar mais serviço para realizar a poda. E ela já está com o início da brotação. Então nós já tivemos a floração plena, já passou o período de floração, e ela já está emitindo os brotos, onde vão ser formadas as folhas, que vão ser a base para acumular nutrientes, para produzir a frutificação depois. Então é interessante que a poda seja realizada um pouquinho antes daquele ponto lá, mas não devo deixar de fazer. Tenho que mesmo assim realizar a poda. A importância de manter o pomar com uma cobertura verde é para evitar a erosão do solo, evitar com que os nutrientes que estão no solo se lixiviem, que vão embora com a chuva, para possibilitar uma proteção para esse solo também. E outra, muitos inimigos naturais de pragas e doenças do persegueiro, eles vão estar alojados nessa cobertura verde. Ela ainda vai estar oferecendo uma palhada, uma grande quantidade de matéria orgânica, e mais lentamente, mas não menos essencial, também vai estar disponibilizando alguns nutrientes com a sua decomposição depois para a planta. A gente não tem conhecimento assim muito da parte de poda, eu resolvi fazer um comunicado com um amigo aí, trabalha na Emater, vim dar uma instrução para a gente, e fazer a poda correta, mais correta possível. Vou seguir aumentando assim aos poucos, a quantidade que a gente tem ali não é muito no momento, mas todo ano a gente aumenta um pouquinho, outras variedades um pouco mais tardia, porque até na verdade esses aqui são mais do cedo, e eu quero aumentar com outras variedades mais tardia, para ter mais diferentes épocas.